Briga entre o dono de uma casa e o inquilino, ela termina em tragédia. Vem cá, ô Carlinhos, vamos aqui conversar com o Fidel Varenga mais de perto? Porque é o seguinte, Fidel, não é a primeira vez que a gente está vendo briga entre dono de casa e inquilino, mas o que houve nessa história? Explica pra gente direitinho o bom dia. Oi, Riva, muito bom dia, bom dia a todos. Esse caso aconteceu no bairro Periolo, em Cascavel. Ainda não se sabe o que teria motivado a discussão entre o dono do imóvel e o rapaz que alugava a casa. Mas eles começaram uma discussão em frente à residência, quando de repente esse jovem de 25 anos que alugava a casa sacou uma faca e golpeou várias vezes o dono do imóvel, o homem de 49 anos. Foi o próprio agressor quem chamou a polícia e também os socorristas para dar atendimento a essa vítima. Mas, infelizmente, quando os socorristas chegaram, esse homem já estava sem vida. O rapaz disse à polícia que agrediu esse homem, cometeu o crime em legítima defesa. Mesmo assim, ele acabou preso em flagrante, foi encaminhado até a delegacia e agora deve responder por esse crime aí, Riva. Tchau, tchau.